Papo do reino Davi no beat Davi no beat Solta o grave, vai Joga a isca, caspiranha cai facinho Que ela é do job pra sentar a cobra mil Entrou no áudio, o brilho dela sumiu Perdeu a costura quando me viu Fica à vontade aqui na mesa do patrão Me chama de majestade, senão vai levar tapão Bebe, fuma ice e volta pra casa de nave No final do baile vai receber massagem, ela sabe Nós te soca, ainda patrocina o raste Nós te forca, ainda tu anda de áudio Nós é bruto, sem dó, sem piedade E ela ama brutalidade Play na putaria Vai e faz a fila Play na putaria Vai e faz a fila Vai e faz a fila Davi no beat Solta o grave, vai 18k recordes A01 do nordeste Joga a isca, caspiranha cai facinho Que ela é do job pra sentar a cobra mil Entrou no áudio, o brilho dela sumiu Perdeu a costura quando me viu Fica à vontade aqui na mesa do patrão Me chama de majestade, senão vai levar tapão Bebe, fuma ice e volta pra casa de nave No final do baile vai receber massagem, ela sabe Nós te soca, ainda patrocina o raste Nós te forca, ainda tu anda de áudio Nós é bruto, sem dó, sem piedade E ela ama brutalidade Play na putaria Vai e faz a fila Play na putaria Vai e faz a fila Tá vindo um beat Dona paela Saturabi, vai